Serro aí, serro aí. Ok, vamos lá botar um pouco de fogo. A gente pega o anel, anel e taca o anel. Taca o anel, taca o anel, taca o anel. Nossa aí, beleza. Eu pensei que ia queimar o anel, mas eu lembrei que é assim mesmo. Olha só, acontece que ele vira um anel gigante. E pra gente entrar no portal, a gente vai ter que fazer uma escadinha, parece. Pra gente subir por cima dele. É, ok. E aí, pessoal, vídeo do programa aqui, se chegou aí bem. Eu estou aqui com um novo vídeo pra vocês. Da continuação da série de A Senhora dos Anéis. Eu estou aqui continuando essa série porque vocês me pediram muito. E a quantidade de like foi boa porque eu gostei. Eu vi que vocês gostaram da série. Então eu estou aqui pra continuar ela. Como vocês podem ter visto, eu não fiz basicamente nada. Mas eu estou com a picareta... Nossa, quase que eu caio na mina. Estou com a picareta de ferro já. E eu vou minerar. Claro que eu vou minerar, eu vou minerar. Deixa eu só ajeitar a luz um pouquinho aqui. Ok, eu não achei ferro. Eu acho que eu tenho ferro pra esquentar aqui. Pra eu fazer uma armadura. Antes da gente ir pra... Pra... Dimensão do Senhor dos Anéis. Sim, eu já assisti o filme. Teve um comentário que me perguntou se eu já assisti o filme. Sim, eu já assisti o filme. Então... Entendeu? Eu já assisti o filme. Acho que não tenho mais ferro, não. Depois eu faço uma... Um capacete. Mas por enquanto eu acho que... Tá bom, tá bom. Aqui está a minha cama. E eu instalei o Optifine... É... Pra... Pfff... Calma. Tive que respirar. Porque eu estou gripado um pouco. Né? É... Eu tenho que avisar isso em todos os vídeos. Porque está fora. Então, eu tive que... É... Eu botei o Optifine no modpack. Eu esqueci de deixar o modpack na descrição do último vídeo, galera. Então... Acho que nesse vídeo eu vou me lembrar. Sabe por quê? Porque eu sou rica! Mentira. Mas nesse vídeo eu vou me lembrar. Porque eu sei que eu vou me lembrar. Porque eu quero me lembrar de botar o modpack pra vocês se divertirem junto comigo. Então... É... O que que eu decidi fazer nesse episódio, galera? Eu decidi achar um pouco de ouro pra gente. Já planei pra dimensão dos anéis. Sabe? Mas pra isso, a gente precisaria de um pouco mais de ferro também. Pra poder... É... Conseguir fazer um balde e tacar lava nele. Entendeu? Ou fogo. Ou, no caso, o Fleet and Steel. Opa! Caí de vez. Hum... O negócio tá escuro. Tá escuro. Será que o Gamma Bard tá ligado? Tá. Ok. O Gamma Bard tá ligado. Mas continua escuro. Eu não entendo esse mundo. Eu só acho que o ferro. Vocês me falaram que lá pra camada 20 é onde tinha mais ouro. Que é o que eu preciso pra fazer um anel. Pra poder ir pra dimensão do Senhor dos Anéis. Então, eu descobri que tem uma ravina aqui, galera. Então, acho que eu vou ir pra essa ravina. Tá? Acho que eu vou ir pra essa ravina. Não, porque, geralmente, a ravina tem bastante ouro. Adoro ouro. Aqui tem o esqueleto. Não, 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 não. Morre. Morre. Eu vou morrer. Sério? Eu odeio esqueleto. Não tem coisa que eu odeio mais que dois esqueletos. Tá. E agora? Eu pulo ali. Eu vou pegar esse ouro aqui. De qualquer jeito, eu vou nascer na minha casa sem eu morrer aqui. Então, GG. Olha. Calma. Geralmente, ouro tem perto de lava. Ou não. Ou não, né? É o que fazemos com a nossa sorte. Pelo menos tem bastante ferro. Dá pra gente fazer uma armadura. E dá pra gente fazer alguns itens a mais. Então, vocês me falaram que, na verdade, não era o Ney aqui no G. Era o Craft Guild. E, realmente, é o Craft Guild. E, então, me desculpem se eu falei errado. Porque sempre tem gente que leva a sério, tá ligado? Quando faz algo errado ou não. Mesmo, tipo, não sabendo, tá ligado? Não tendo culpa. As pessoas já vão engolindo os outros quando sabem. Mas, tudo bem. Eu não me importo. Então, sai, 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 sai. Ah, achei lápis azul e não achei ouro, gente. Nossa. Que bonito. Vamos pegar esse lápis azul e porque vai que a gente faz alguma coisa legal com ele. Aqui tem uma... Esqueci, slime ball. Eu tô sem tocha. Nossa, que saco, velho. Eu tô escutando slime. Se eu achar diamante e não achar ouro, eu acho que eu vou chorar. Sério. Geralmente, ouro é na camada 11, né? Diamante. Nossa, que... Esse mapa que eu peguei aqui e gerei foi muito épico. Nossa, essas cavernas aqui. É tipo, nossa, eu nunca achei uma caverna desse jeito. Sempre elas querem as cavernas sem graça, sabe? Nojenta. Mas, dessa vez, foi uma caverna... Gregor. Sempre a culpa do Gregor. Vamos pôr aqui um pouco... Não, vamos usar esse carvão pra fazer tocha que a gente vai precisar. É, eu acho que eu tenho madeira. Beleza, eu tenho sticks aqui. Vamos usar. Eu tinha carvão dentro da minha... Da minha... Daqui. Beleza. Eu tinha carvão aqui dentro. Mas, mesmo assim, eu vou tentar aí, novamente, procurar a busca atrás do ouro perdido na masmorra antiga dentro do precipício louco de Christopher Jurimeu. Entendeu? Essa é a jornada dele. Achar o ouro. Como também é minha. Tá difícil. Tá difícil. E me desculpa por esses folgados que eu tô dando aqui no vídeo. Porque, realmente, tá muito difícil pra mim gravar. Tipo, com essa voz e com o nariz entupidão. Entendeu? Tá meio difícil pra mim. Quando eu quero achar ouro, eu não acho ouro. Quando eu não quero achar ouro, vem ouro até do coelhinho. Entendeu? Eu não entendo o porquê. O disso. O disso. Nossa. Muito feroz. Eu sou uma gênia. Ouro! Ouro, galera! Achei ouro. Beleza. Achei ouro. Ouro. Adoro ouro. Cala. Achei um pouco de ouro. GG. Eu só preciso de bem pouquinho e dá pra eu me matar. E como tá no game rule, que é em victory, eu não vou perder meus itens. Então dá pra eu me matar e já fazer um balde. Vim pra cá, pegar lava e... Eu acho que é. Pegar lava e fazer o nosso portal. Vamos botar pra esquentar o nosso ouro. Vamos pegar esse ferro daqui. Esse ferro daqui também. Vamos fazer um capacete. Um capacete com chifre. Vamos fazer um capacete aqui e um balde. Um balde. Ok. Ok. O nosso ouro. Isso aqui já é o suficiente pra fazer o nosso anel. Acho que é assim que se faz, se eu não me engano. Beleza. Fizemos aqui o gold ring, galera. E isso vai servir pra gente fazer o nosso portal. Sabe o que eu poderia fazer? Eu poderia fazer com... Com fogo. Fogo sem ser de lava. Acho que seria mais útil se eu ficar quebrando greve até vir o flint. Vem o flint de primeira. Só uma gênia. Ok. Acho que funciona até com isso. Pelo que eu li, dá pra fazer com qualquer tipo de fogo. Não precisa ser necessariamente lava. Então eu posso botar o meu portal. Vamos botar aqui fora. Vamos botar num lugar liso. Preciso de um lugar liso pra eu botar. Vamos tapar esse negócio aqui. E dá pra eu botar aqui o portal. GG. Cala, cala. Eu tô falando muito GG. Eu acho que isso é ruim. Isso é ruim. Isso é ruim. Ok. Vamos lá botar um pouco de fogo. A gente pega o anel. Anel. E taca o anel. Taca o anel. Taca o anel. Taca o anel. Nossa aí. Beleza. Eu pensei que ia queimar o anel, mas eu lembrei que é assim mesmo. Olha só. Acontece que ele vira um anel gigante. E pra gente entrar no portal, a gente vai ter que fazer uma escadinha, parece. Pra gente subir por cima dele. É, ok. Mais um pouco. Se a gente for por cima dele, pular, se eu não me engano. Né? Não? Não? Acho que não. Acho que eu não preciso de mais pedra pra eu poder fazer um negócio plano. Porque é tipo um portal do Nether. Eu tenho que ficar parada nele pra ele poder funcionar. Acho que é basicamente assim. Então eu vou ter que fazer isso e pronto. A gente já vai começar a nossa aventura realmente. Porém, eu quero deixar vocês curiosos pra saber como é que vai ser lá. Mas eu não vou ser maldosa, sabe? Eu vou... Eu vou entrar lá. Eu vou entrar lá, galera. Então vamos lá botar aqui um pouco de... Clownstone, 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 Clownstone. Pronto. Então, aqui na dimensão do... Acho que... Acho que se pronuncia em inglês. A do Senhor dos Anéis. Parece a dimensão normal de Minecraft. Não é. Não é. Não é. Porque tá gerando o mundo. Vamos marcar aqui no minimapa. É... Portal. É... Waypoints. ADD. Portal. Ok. Pronto. Eu não sei se você tá pra minerar nessa dimensão. Depois eu vou dar uma olhada. Mas como vocês podem estar vendo, parece uma dimensão... Dimensão normal do Minecraft. Porém, eu sei dizer pra vocês que ela não é uma dimensão normal no Minecraft. Parece que tem minas aqui também. Dá pra gente minerar bem de boa. Deixa eu só dar uma olhada a mais pra ver se tem ogros. Porque o que eu me lembro tem ogros aqui. Ok. Isso aqui é tipo umas armadilhas. Ok. Eu tenho que ter cuidado. Pra não cair nelas. Ali tem silver. Acho que isso é silver, né? Deixa eu dar uma olhada. Ou é silver ou é tin. Cadê? Tin. Beleza. Peguei um pouco de tin que serve pra gente fazer... Eu acho que, se eu não me engano, é a armadura, né? Deixa eu dar uma olhada. Tin. Tin. Beleza. Não dá pra fazer... Tá, tá. Acho que é. Calma aí. Deixa eu dar uma procurada. Tin. Dá pra gente fazer o Craft Guild. Que é em um livro. Acho que eu vou tentar fazer depois que é mais prático. Mas eu não sei o que dá pra gente fazer com o tin. Depois eu vou dar uma procurada pra ver o que a gente pode fazer com o tin. Ok. Acho que eu vou sair daqui e vou andar mais um pouco pra cá, galera. Isso não é a dimensão normal do Minecraft. Por quê? Porque, tipo, tem outros tipos de biomas. Tipo, tem elfos, tem ogros que ficam dentro de cavernas. Tem trolls. Tem muita coisa pra gente explorar nesse mod. E eu vou explorar tudo aqui. Como vocês podem estar vendo, tem um anel ali em cima, na minha parte de cima. Mostrando um negócio azul e um negócio vermelho. Se eu não me engano, é paz e maldade. É tipo no anel mesmo, pra quem viu o filme. Então, a primeira aliança que eu vou querer fazer são com os elfos. Mas pra eu fazer aliança com os elfos, eu tenho que matar trolls ou ogros ou algo do tipo. Eu vou, tipo, quanto mais eu mato, mais paz eu consigo pra ficar perto da árvore ali branca. Então, eu acho que é melhor a gente achar o bioma dos elfos. Que eu me lembro, é um bioma cheio de árvore branca e alta, sabe? Então, é estilo bem RPG. Você, tipo, eles falam com você. Os NPCs, eles falam com você. E eu acho isso muito bacana. Eu não sei se eu vou criar uma casa aqui nesse... É... Pera. Deixa eu ressuscitar aqui. Nessa dimensão. Eu não sei ainda se eu vou criar uma casa. Se pá, eu vou criar. Ou talvez não. Eu não sei ainda. Mas... Por enquanto fica a dúvida. Fica a dúvida. É... O que eu vou fazer? Eu vou deixar o episódio por aqui, galera. Então, espero que vocês tenham gostado desse episódio aqui. É... Da... Da série aqui do... Da Senhora dos Anéis. E no próximo episódio eu começo a mexer mais com o mod. Porque tem sido meio vanilla, mas agora a gente conseguiu entrar aqui na dimensão dos anéis. E agora que ficou de noite vai ficar hard. Porque tem muito troll. Muito. Eu and... Eu fui pesquisar sobre o mod. E tem muito, muito troll. Então, caso vocês gostem, não esqueçam de deixar seu like e me dizer pra continuar essa série ou não. Porque isso ajuda bastante, tipo, a... Eu querer continuar a série. Então, eu acho que é basicamente isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like. Tchau. Beleza, pessoal. Eu só voltei aqui no início do vídeo pra mostrar pra vocês o orc. Mas eu matei ele. E como vocês podem estar vendo, está com um ali. Olha só, tem item bonito. Item bonito. É, Gundoro Rock. Nossa, tem pedra bonita. Ok. É, os orcs ficam dentro dessas minas, mais ou menos assim. E quanto mais a gente mata eles, mais a gente vai pra paz. Você pode estar vendo. Eu estou com um ali de paz. E os troc... Ali, ali tem um. Ali tem um. Tem um orc ali. Aquele ali, ó. Vou até matar ele agora. Vamos matá-lo. Vamos matá-lo. Mata o orc. Mata o orc. Mata o orc. Nossa, matou o orc. Uh, tem uma casa ali. Tem uma casa ali, galera. Calma. Nossa, quebrou minha espada. Ok. Vamos entrar naquela casa ali. E eu devia ter acabado com o vídeo. Eu devia ter acabado o vídeo. Vamos acabar o vídeo nessa casa. Vamos falar com esse cara. Are you a friend of Gondor? One case? Yes. Yes. I'm a friend of her. Ok. Então, é isso. Adeus.